Oi gente, olha onde eu tô, na sacada do meu quarto. Olha só essa vista, que legal, ó, o quarto tá ali, bagunçado, e eu tô aqui, ó, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês minha vista de todo dia, que é muito legal, olha, que show, esse hotel é a primeira vez que eu tô me hospedando aqui, um beijo, gente. E aí 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 Vou mostrar pra vocês. Bem linda. Achei ela meio pequena, tipo, comparada com o ano passado. Olha gente, não parece de carnaval? Montanardo. Maravilha, né? Guilherme... Maravilha! Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto